Boa Splitters, sejam bem vindos ao Splitscreen. Vamos continuar a aventura de Fairquive Primal. E já estamos com 19% da aventura. E no capítulo anterior tivemos que provar a caçadora da tribo. Que também conseguimos caçar. Fomos caçar um alvo. Não adianto nada aqui no resumo, não é? Ó já. Basicamente a caçadora estava a disputar connosco quem é que tinha mais cicatrizes e isso. Muito maluca. Muito bem, vamos ver o que é que nos reserva o episódio de hoje. Como vocês sabem, arrebentou a polémica de que este Fairquive Primal está a utilizar o mesmo mapa, ou pelo menos o mesmo espaço físico de Fairquive 4. Apesar disso não se notar. Há quem tenha tirado até fotografias para comprar as ondas, mas não me parece assim tão parecido quanto isso. O mapa geral em si poderá haver semelhanças, mas acho que não é assim algo que seja eternamente grave, não é? Mas pronto. Temos aqui coisas novas. O que é que se passa? Cheio de pontos de interrogação. Diga. É porque alguém se anda lá a lavar? Ok. Vou-te ensinar a ferver água, está bem? O rio podre. Aqui são 5.6 novas. Será que temos recursos aqui para... Pelo de mamuto, falta-nos. Olá. O que é que tu queres? Ok. Temos aqui já missões novas da história. Ok. Correiro. É isso tudo que vamos fazer agora, não é? Aqui está esta. A qualidade média. Muito bem. Temos aqui coisinhas já para ir. Vamos, entretanto, ver o que é que os aldeões querem daqui de nós. Mais esta. Mais um desaparecido? Ok. Vamos ajudá-los então. Onde é que é? É já aqui. Aqui é estragou a água da vila. Ah, temos aqui o... O caço-a-dentos. Ok. Temos aqui este. Nem sei para que lado é que é de começar. Vamos aqui começar pela água. Ok. Já que estamos aqui pertinho. Aqui dá para fazer alguma coisa? Não. Muito bem. Não sei onde é que é da nossa animal. É desta vez. Vou chamar o urso. Onde é que ele está? Está aqui. Indisponível. Porquê? É o sítio. É por ser da aldeia. Já há muito tempo que não é de caá-guia também. Caá-guia com o mocho. Tranquilo? Não consegue. Já é muito longe, não é? Ok. Vamos aqui, pessoal. O que é que estão aqui a fazer, amigos? Tinha machaca-me para ti também. Ora, aqui é o sítio, então, do rio. Que supostamente está a apodrecer a água. Ok. Está aqui uma armadilha ou o que é isto? Ah, ok. O rio podre. Para aceitar. Então. Peixe morto? Enquanto vem... Visão de caçador. Ok. Há de estar aí alguém a contaminar o rio. Vamos ver quem é que é. Então. Aqui. Então, acaba sempre aqui. Ahá. Vamos ver aqui as voltinhas, tu. Isto é tudo peixe morto. Uma pessoa minha. Mais, paisca. Mais, paisca. Mais, paiszinho. Enquanto o urso mata ali Eu preciso da pele Ok, anda cá Então, conclusões Para onde é que é? Para aqui para cima Vamos Acaba aqui o rastro Ah não Ok, vou tirar aqui Resolvi ali Mais qualquer coisa Isto é um animal É um urso Oi? É, posso Eu preciso desta pelinha Deixa lá ver o que é que se passa aqui com este Então, não é suposto Ah isto Vou ia ser forte aqui, mas o urso Ah, o urso foi comer o peixe Depois foi comer o peixe e morreu Temos que comer Ok, agora já é uma pegada Durso Uuuuui, a fonte da doença está ali dentro Que é que é aquilo O que é que andará aí? Anda urso Ah são corpos mortos Ok Corpozinho de composição A contaminar a água Ok É um lobo Há aqui muitos lobos dentro Já estou mesmo a ver Ok O resto Ah Acho que era um lobo raro não Onde está o lobo Tirar aqui o resto dos corpos da água Ok Aqui qualquer coisa Ok Dá para sair depois por aqui Ok Completamos a missão O que é que há aqui Uuuu Isto é altamente venenoso Sai daí Somos envenenados e além de Estás não acho que ainda é para securar Não é Bem hoje se vai chegar aí Que eu vou sair por aqui Olha lá Então Ok 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 Olá Já cá estás fora Olha aqui Vai 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 Para tirar boa Está o urso Está correto Eu quero as pelinhas destes tipos Está o outro Está aqui É rápido o urso Que há um assassino Ora bem Já acabámos Tínhamos que ir lá para trás Acho que não sei se vamos falar com a mulher ou não E o que é que este queria 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 Eu vou aqui primeiro Procuro o caçador Antes de desaparecer Da caverna do osso Vamos aqui em cima Estão longe os pontos de Aquecer Vamos ver aquela missão Ok Bem Que descida brutal Olha lá vai Então Pensei que estava com falta do pau O pau do norte O que é que anda aí Cheirada Ok Não passa nada Olha Opa Headshot Caverna Aqui Dá para aí um animal salvagem qualquer Obrigado Está aqui a ser Também preciso de pele É que começar a pensar mais nos animais Com que me cruzo Ui O que é isto O urso Está com o gajo É que se aquilo dá para Não Ah não sei se lhe a surtar Está morto Ainda por cima é raro Ok Está ali mais Estamos na caça Estamos na caça Cá está Eu não posso andar por aqui Ui 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 Ora Bora Bora sair daqui Ora bem, alançámos demasiado para o que queríamos. Isto é neve, ele tem ali um medidor de frio. Supostamente temos que me dar de roupa para vir para aqui. Fazer fogueiras para nos aquecermos, para derreter aquele gelo. Ora bem, o tal procura-cavessador. Ok. Outra vez, outra vez são destas. De... Batedor, não é? Marcas vão para aqui. Ui, já temos a neve outra vez. Mas temos mesmo que ir. Cá está a tal gruta. É um covil. Ok. Sem medos. Ui, há aqui a festa. Acalma o urso. Não vai se atacar o bicho sem necessidade. O que é isto? Gordura animal, carne. É lá. Então. Não tenho isco. Calma, 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 calma. Ninguém vê o isco. Não sei se já tem este, se não. Leão das cavernas. Não sei se já tem este. Não sei se já tem este. Ops, ah, apanhei-se. Cá estou a brincar com o fogo outra vez, para variar. Ops, ah, não sei se já está. Ah, ah, ah. Vamos ficar ao seta, meu. O que é se eu estou a estar onde? Está aqui em cima. O que é isto? Por si senhora! Vamos matar as esferas, Ainda são muitas. Mas ardeu o rabo? Ui, 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 mataram um leão Mataram um urso, desculpa Tome toma oi 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 que giroso a Enquanto contorces aí, levas com a moto no vento de sabre. É que eu preciso da tua pele também. Então, o que és tu? Onde é que estás tu agora? Estou-te a ver? Estou-te a ver com o caçador. Mas primeiro... Cá está a foguera que eu fiz ao bocado. Muito bem, mais uma missão. E agora? Aqui... Tenho aqui acampamento nenhum para terminar. Isto é tudo já neve. Ok? Vamos aqui ainda esta da águia, mas vamos deixar isso para outro dia. Vamos, se calhar, só fazer aqui esta do tigre. Ok? Esta missão do tigre foi aquela que no início da aventura atacou-nos. Ok? Logo desde o início. Ok? Já não é preciso estar aceso. Vou apagar isto. Ok? Aqui está. Oi! Temos aqui habilidades para gastar. Recarrega com uma nova flecha enquanto corre. Ok? Vou fazer marcas. 8 flechas. Parece-me bem. Ai! Fiquei logo sem. Entretanto tenho destes. Preciso é desta. Estes dois é que eu tenho que desbloquear. Ainda não tenho. Ok? Vou para as próximas habilidades. Confessão. O que é isto? Melhorar é? Ué! É melhor isto tudo. E aqui? Entidade. Muito bem. Ok? Muitas melhorias. Está novo. Vamos ver. Vem indo neste cão. O que é que está aqui a ver? O que é que está aqui a ver? Um evento aleatório aqui em baixo. Estão meus? Está no meio que está. Está no meio que está aqui. Ok? Eventualmente já... Não! Não! O que é que está aqui! Foi isso! Dandos. Será que isto é tudo de aldeões mais três? Ok? Morrer. Mas pronto, eu já não vou chegar por aqui. Avançamos mais um bocadinho nesta aventura. Completamos mais duas missões. E aos poucos e poucos vamos explorando aqui o mapa. Temos muita coisa para fazer. Temos aqui um mamute para caçar. Caça ou mamute de marfins de sangue. Ok, temos que lá ir. E temos ainda aqui estas para lá chegarmos. E esta também, olha lá. Isto é coisas... Ok, duas grandes caçadas. Outra, terceira. Ok, acho que o próximo episódio vai ser o episódio dedicado à caça. Ok, e lá está. Por isso mesmo vamos deixar aqui o dentes de sabre para o próximo. Portanto, o próximo episódio vai ser quatro caças aqui. Mamutes, tigres, lobos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado deste vídeo. Façam like, subscrevam o meu canal. E vemos-nos no próximo episódio de Fair Cry Primal. Grande abraço.